Se você quer o melhor, liga na PAN! Liga! Liga! Liga na PAN! Liga, 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 liga na PAN! É o seu trabalho na Jovem Pan! Os lançamentos! Liga na PAN! Pra você balançar, pra você agitar na Jovem Pan! É só ligar! Os vítimos quentes! Liga na PAN! Liga na PAN! Give me, give me, give me the time of my life! Show me, show me, show me the love in your eyes! Come on! Let your fly, fly, fly! Let me fly, fly, fly! Till you see the sun in the sky! Liga! Ei! Oh! As melhores músicas! Liga! A toda hora! Todo o Brasil! Liga! Liga na PAN! Jovem Pan! Atenção emissora Jovem Pan Sati! Aumente o volume e prepare-se! Em 7 segundos! Você vai conhecer! Você vai ouvir! As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan! A rádio! Confira! Santos! Have you ever really loved me? Ever really loved me? Seis! O aún Jahren! O aún R魚! O aún God? O aún heeles! 3 2 1 7 7 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 10 11 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí